Aqui é o Jorge sempre trazendo tudo o que acontece no Vasco para vocês. Vamos para a notícia. Com nove reforços anunciados e a contratação do goleiro Léo Jardim encaminhada, o Vasco quer mais. O clube segue no mercado em busca de um zagueiro, para fortalecer a defesa da equipe, que é uma área considerada carente no clube. Um dos atletas da posição que está sendo analisado pelo Cruz Maltino é o veterano Rodrigo Moledo, do Internacional. O jogador de 35 anos atua pelo lado direito, e é bem avaliado pelo Departamento de Futebol para suprir a carência da defesa. Caso vá ao gigante da colina, Moledo irá disputar a posição com Robson, Ulisses e Miranda, que não são tão bem avaliados pela torcida do Vasco no clube desde 2011, o zagueiro tem contrato com o Colorado até o final de 2023, o que poderá facilitar uma negociação entre os clubes. Atenção, deixe seu like agora para me ajudar a crescer o canal e trazer mais vídeos sobre o Vasco todos os dias para vocês. Obrigado! Nascido no Rio de Janeiro, Moledo se animou com a possibilidade de retornar à sua cidade natal já no primeiro contato. Durante o período em que já estava no Inter, o zagueiro atuou no ucraniano metalista e no grego Panathinaikos, sempre retornando ao clube de Porto Alegre. Rodrigo foi titular na partida que abriu a temporada do Colorado no último sábado, 21, o empate do Internacional com o Juventude, por 2 a 2. Apesar disso, Moledo atualmente é reserva de Vitão em mercado. Ei, torcedor, se inscreva no canal para receber os melhores vídeos sobre o Vasco todos os dias. Logo logo eu volto trazendo mais notícias em primeira mão. Obrigado! 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 Obrigado!